Tem um provérbio ovelho romano, tu és o que tu comes. Isso tanto corresponde a gente, corresponde aos animais, corresponde às plantas. A planta vira aquilo que a gente dá para ela, para comer, respectivamente, o trato que ela recebe se reflete no produto. No meu caso, eu trabalho na base da dinâmica do ecossistema e a dinâmica do ecossistema para dar frutos é a transformação que eu digo às pessoas, quase uma mantra, a transformação de matéria orgânica e mais ainda oriundo de madeira resulta na frutificação das plantas. Então, uso muito madeira, material lignídeo, de lignino ou de lignificado, de galhos, de troncos mesmo, depois as folhas, etc. Tudo vai no chão. Estou reciclando aproximadamente 15 a 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano que corresponde a um valor de 3 a 4 mais do que aquilo que tem de queda de folhas e de reciclagem em florestas pesadas dos trópicos úmidos. Ou seja, é uma super alta taxa de matéria orgânica. Isso se reflete tanto em vigor e saúde nas plantas, ou seja, não usam nenhum adubo trazido de fora, nem se pensa, nem precisa sonhar em algum controle, dito controle fitossanitário, ou seja, resulta em... Essa matéria orgânica tudo reciclada anualmente, posta no chão, resulta em vigor e saúde das plantas. E isso se reflete na planta em um muito alto brux, ou seja, uma alta quantidade de açúcar no fruto, tanto na polpa e depois na semente também. Isso você pode tanto examinar as folhas, as ramas da planta, quanto o próprio fruto. Ou seja, um super alto brux que é um senhal de alta saúde, ou seja, de vigor dessa planta. Isso se reflete. Depois, aroma também. Você tem muito mais aroma quando a planta está com vigor e não recebe nada de fora. Ela tem muito mais aromática, tem mais enzimas e mais fermentos do que uma planta que está sendo nutrida só um tanto e puxada, forçada, para a gente estudar o que a gente pode dar para ela produzir mais, mas não pensando em qualidade, em qualidade no sentido, não só exterior à aparência, sino qualidade em vitalidade. Ela tem uma energia vital muito mais alta do que aquela que vem de uma produção convencional, ou mesmo tradicional, convencional, moderno, que está sempre trabalhando só para maximizar a produção, não para otimizar o ecossistema, e muito menos para otimizar tudo. Ou seja, em primeiro lugar, olhando para que a planta se sente bem e fique com vigor e com saúde. E aí